E olha a falsidade da Isabelle com a Bia depois que ela voltou do paredão. Pois é, amizade por conveniência, não é verdade? Ontem a Isabelle não estava querendo nem conversa com a Beatriz e com a Alane porque descobriu pela sua amiga Raquel, que foi eliminada ontem, que elas falavam mal dela com a Alane. Só que depois, gente, que a Isabelle viu que a Bia voltou do paredão, a Bia e a Alane, o que ela fez? Foi lá correndo abraçar as duas e falar inúmeras coisas. Me fala se isso é muita falsidade, gente, ou não é. Olha só o vídeo. Sonho, é Deus e vocês, Brasil, é Deus e vocês. Tudo bem, também, se tu ficar triste por conta da Raquel, é muito bonitamente. Porque eu gosto muito, né? Claro, eu sei. Eu achei muito bonito quando tu falou que quando tu pegava nela, tu sentia o macio da tua mãe. Então, eu entendo que seja muito difícil, amizade. Então, tudo bem, não precisa se desculpar por sentir da sua perfeita em dia. Obrigada, a gente começou. Agora, me fala se a Isabelle não está do lado da Bia e da Alane apenas por conveniência, porque ela está vendo que elas estão voltando do paredão e ela simplesmente cola com as meninas. Só que na hora de juntar votos, gente, a Isabelle simplesmente não aceita juntar com fadas. Obrigada, pai. Obrigada. Obrigado.